E aí galera, vou postar mais um CLEOMOD bacana pra vocês, agora explodi a cabeça com um tiro Que é um dos meus CLEOMODs aí Vou fazer um teste aqui pra vocês verem Só adicionar o arquivo CLEOMOD e o arquivo Efeitos tem que colocar, que é o Overdose Efeitos 1.5 Que eu vou estar deixando junto Quando vocês mirarem na cabeça e derem um tiro Ele explode Muito bacana esse CLEOMOD aqui Vamos ver se eu acho mais pessoas aqui Aqui ó Tem que ser certeiro na cabeça Você vê até uns pedaços do crânio tudo Voando, sangue, miolo Bem bacana Beleza então galera Então fui Tchau 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 Tchau